Eu achei que eu não ia me emocionar, sabia? Mas é que é muito, assim, que faz muito sentido, assim, pra mim. Bem-vindos de novamente à nossa casa! Gente, olha se nós estamos na nossa casa antiga! A gente veio pra Curitiba, quem tá acompanhando aí no Instagram, se você não acompanha, já acompanha a gente no Instagram, e sabe que a gente tá aqui em Curitiba, nós viemos aqui ver a nossa casa antiga. Matar a saudade, né? Matar a saudade! Matar a saudade, então bora ver como é que está a casa, gente! Olha só! Aqui já teve muito passar uma noite na sala, castelo de papelão, machinela na fogueira ali na leira. Olha só, gente, que legal! Aqui o lavabo, onde eu tirava um monte de foto aqui, todo mundo ficava curioso pra saber onde era no lavabo, olha só! O lavabo, lindão! E o que mais? Vem, bora! Ah, a sala de jantar, o que a gente fez! Aqui tinha muito mesa arsália do Gabriel! Ah, aqui na parede aqui! Muito! Todos foram aqui, eu acho, né? O do Natal foi aqui na frente da galera! E os outros são lá! É! A nossa mesa de jantar, onde a gente jantava, a gente comia o que a gente faz! Bastante pizza, macarrão gostoso! A nossa cozinha! A cristaleira está sem taça! A cristaleira maravilhosa sem taça! Hello! Pois é, gente, ela está com saudade das minhas taças! Será? Será? A cozinha! Aí, pra cá! Vamos pra cá! A nossa área gourmet! Ei, cadê a minha máquina de café, meu Deus? Não deu vontade de tomar uma cafezinha? Pois é, sem máquina de café e sem sinuca! Nossa sinuca falou em Brasília! Será que a área gourmet está com saudade da sinuca? Aquela parte ali também usamos bastante, hein? Olha lá, tem filme! Ah, não, pera, pera, pera! Aqui, ó! Aqui foram os primeiros passinhos do Gabriel também, né? Aqui, pula, pula dele! Aí, aqui, ó, que eu falei que a nossa churrasqueira é a churrasqueira de Kermesse! Olha também que é a nossa churrasqueira! Ela é gigantesca! Cara, cabe um leitão aqui dentro, juro! Nela e no fogão, esse forno também aqui, gigantesco, né? Nossa, fogão! Ai, gente, meu fogão! E você não fez seu leitão ainda, que você queria fazer, né? Não, não fiz meu leitão, gente! Olha! Novo! O que é um leitão? É um porco gigante! Eu comprei esse fogão pra isso! Aqui era o nosso estoque de carne de churrasco, né? Nossa carne de churrasco! Aqui ficava a nossa cervejeira, que tá lá em Brasília! Será que você tá com saudade dessa mergulha? Já tá tudo! Ah, ali a gente ia pôr os quadros, deixa eu não colocar! Ah, é! Aqui era pros quadros do YouTube, a gente deixou isso aqui tudinho pra comprar! E os seus pratos! Foi tão pouco tempo de moro aqui que não deu nem tempo de colocar! Foi um aninho só! Ali ainda falta a minha parte que eu ficava trabalhando aí! É a parte que o papai trabalhava, é verdade, aqui ó! Aqui era a nossa diferença! É a nossa diferença! É que todo mundo já viu! É aqui, aqui, a gente já se divergiu bastante também, né? Ali eu nem mostrei no vídeo porque, tipo, ficava meio que eu gostaria! Ali aqui era o escritório do papai! Não tem nenhuma luz aqui, tá funcionando a luz ainda? Ah, tá funcionando! Aqui era o escritório do papai! Sim! É aqui que eu produzia! Os vídeos! Aqui é o nosso depósito, é o nosso depósito! Queria guardar os carinhos! Ali saia pra garagem! Aqui é a lavanderia! Ah, isso aqui também é o lugar muito famoso! É o vícone! A nossa mãe que jogou uma roupa! Alô? Tá até eco aí! Aqui é a casa do papai! Aqui também é o gabiozinho vinha todo dia de manhã! Vavô, vavô! Aqui é o quarto desse! Aqui é o quarto! Faz F! Aqui é a sala e a cozinha! Acabou! E aqui é o nosso central! Aqui é o nosso... Que a gente não finalizou ainda! Aqui não terminou ainda, gente! Por isso que... É! É o nosso central! Olha, mas o arancário! O pôr do sol! O pôr do sol daqui a pouco! Meu Deus, meu Deus! Faz o sol aqui, gente! O pôr do sol aqui, olha! Vai, vai, vai! Vai lá, vai lá, vai lá! Deixa eu tirar... Aí, aí, aí! Tá bom, aí, tá bom! Deixa eu botar uma foto, peraí! Depois da pausa pra foto... Bora voltar por aqui, então? Pô, vamos! Aí a gente consegue entrar aqui, ó! De volta, área gourmet! Aqui! É lá no que vai subir, né? Agora ela tá acima! Nessa lateral aqui não tinha nada! É! Não tinha nada! Eu não sei nada! Não tô chegando sem nada! Tem espaço! A ideia é nossa pra fazer aqui a parte de brinquedoteca externa! Parquinho com... 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 grama sintética... Grama sintética de brinquedão, assim... de EVA, que é esse tapete de EVA! A gente ia colocar aqui, né? Era esse o nosso projeto do lado de cá! E do lado de lá é a piscina, né? Eu não sabia! Eu era! O que vocês acham, gente? Ai, dá até, ó... Ai, meu Deus! Meu coração! O quê? A Brega tá aqui ainda! Tô com saudade! Vem! Aqui, ó! Isso aqui é da sua sessão de consumo, né, amor? Minha cristalera! Também, mas isso aqui, ó! Ai, gente! Isso aqui, ó! Seus... Ela é do domésticos, né? Meu Deus do domésticos! Mãe, por que que você tem dois fornos? Porque esse é um forno e esse é um micro-ondas! Esse micro-ondas, gente... Também é forno! E tem prato que gira! E também é forno! Essa escada aqui, gente, ela é linda! Ela... Essa escada é uma história! Sabe por que que ela é assim? Porque ela tinha isso aqui, E daí a gente... Tinha um degrau ali! O que que a gente vai fazer? Vai encher de massa? Vai pôr florzinha? Daí a nossa arquiteta deu essa ideia maravilhosa! E ficou, tipo, simplesmente lindo! Porque o teto fica lindo e maravilhoso! Não sei se... Essa casa é maravilhosa! A gente ama ela! É lindo, né, meninas? É, vamos mostrar essa sala primeiro? Vamos! Ah, o sofá que a gente nem mostrou ainda! Nossa, a sala de TV é verdade! Quando a gente chegou daqui, nem tinha... Tinha, tinha um outro sofá! Tinha outro sofá! Tinha vindo... O sofá que era errado! E daí o correto era esse! Mas ele chegou depois que a gente já não morava mais aqui! Olha só! Pera a telha! Ó, vamos abrir! Não, 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 não! Ele é leve! É! Mas não tem mais só ali! Tem mais! Também vem dado ali! Olha como é legal! É um sofá de cidadão! Ele é lindo! Ele é muito legal! E daí, aqui tem o frigobar, ficou aqui também... Aí que ficava os yakutis, os dononi, a água... Aqui os doces, comidas e etc. Aqui os doces e tinha a chave pra gente não abrir, né? Tinha! Ai, aqui abri, ó! Aqui tem o armário escondido! Temos alguns compartimentos secretos! E daí, aqui é onde eles ficavam aqui quando a gente morava aqui? Eles ficavam aqui na varanda? Na verdade, a gente ficava um pouquinho mais pra lá, né? Nessa varanda? E aí, aqui tem essa estante linda e maravilhosa que nós fizemos também! Essa estante, ela já tinha na casa! E você reformou ela! E essa estante, ela tem uma tinta exatamente igual àquela porta! É tudo combinado! Tudo... Tudo... Programado! Programado, exatamente! Exatamente! Vamos pro nosso quarto? Vamos! Sabe o quê? Porque eu gosto dessa casa aqui em Curitiba, porque ela tem todos os tons escuros, que lembra de calor dentro, porque eu tô com medo! Aqui, o quarto meu e do papai! Olha como ele é lindo! Ai, gente, esse quarto é maravilhoso, mas mais maravilhoso que esse quarto! É tipo a... É... Cristaleira! Ah! Olha o que é isso! O closet gigante! É, eu já acabei todas as luzes! Olha! Só que tá apagado ali, ó! Tem que arrumar depois a fitinha ali! É, a fita de LED! E daí, ó! Ah, e esse lucido também é maravilhoso! Ele é redondo! Esse aí eu rodei pra achar, hein? Nossa Senhora! E daí, aqui, ó! Nosso banheiro! Que a gente fez vídeo dormindo no banheiro! Passamos a noite no banheiro! Olha só! Nosso banheiro! Primeira vez o Gabriel na banheira! Primeira vez o Gabriel na banheira! Foi esse banheiro! Lembra daquela boinha de pescocinho que a gente comprou ele? Ah! Caracinha! Nossa! As meninas pequenininhas, né? E, assim, ó! Tem... E quantos anos isso? Três anos? Dois anos? Dois anos? Dois anos? Não, dois e tem dois... É, então tem dois anos! O Gabriel tinha seis meses! Ah, ele não tinha cinco, então! E, assim, ó! Toda essa casa tem história, assim, gente! Sabe? Até os azulejos aqui! Esse azulejo! O rejunte! O rejunte daquele azulejo, ele foi todo mandado fazer, assim, sabe, gente? Ah, então... Assim... Ai, me emociono de olhar! De verdade! Porque foi... Foi toda uma luta, assim, né? Sim, pra gente conseguir... Pra gente conseguir, arrumar... Ai, olha aqui a minha pitiadeira! É verdade a minha pitiadeira, assim, gente! Ela montava tudo as mesmas, ela queria que ele tinha! Ó! Bora! Mamãe batendo a perna! Bora, então, pro lugar que vai ser mais emocionante, nessa casa! Será? Aonde será que vai ser mais emocionante? Aonde? Vamos para o nosso corredor! Nosso corredor lindo! Primeiro, vamos pra esquerda, né? Isso aí! 3, 2, 1! Com corte de vocês! Ai, gente! Sério! Olha na cabeceira, Ju! E o papai caçou essa luminária! O quanto é o... O papai? O papai fui eu que encontrei essa cabeceira, esse lustre! Essa cabeceira que fui eu também que mandei fazer sob medida! Esse papel de parede que todo mundo é apaixonado nele! Eu mandei fazer! É muito lindo, gente! Porque ele é todo assim... Ele tem duas partes, esse papel de parede, mas a gente usa só uma parte, então foi todo contado, pedaço por pedaço, pra encaixar! E a paisagem que você mostrou de fora, hein? É lindo! A quadra, o parquinho... Olha aqui a penteadeira delas! Minha nossa penteadeira! Na verdade, essa aqui é a penteadeira da Laura, né? Sim, mas o legal é que a gente... Também tem uma história da penteadeira, que a gente fazia a aula... Ah, aquela particular que a gente fazia aqui, é verdade! A aula na época da pandemia! É verdade! O closet da Laura! Lindo! Aí aqui, o banheiro das meninas, elas dividiam! Esse banheiro também não era assim quando a gente veio pra essa casa, a gente projetou, planejou e... Aumentou ele! Era fechado aqui! Era fechado essa porta, tinha acesso pra esse quarto! O azulejo, aqui fui tudo eu e as arquitetas que planejamos azulejo por azulejo aqui também! E o papai? O papai não mexia muito nessa parte não, essa parte era mais a mamãe, o papai acabou mesmo apagado! Bora pro quarto da Helena! Meu quarto é lindo! O quarto da Helena, quarto de princesa! Aqui ficava a TV da Helena! Sim! Daí ela mexia! Aí, a TV, tipo assim, quando você abria a porta, ela ia junto, entendeu? Óbvio, né? Ela tava presa na porta! A penteadeira da Helena, linda! Olha como é linda essa imagem, Júlio! A gente pensou, tipo, de castelo que a gente pediu pra Júlio! É, a ideia toda de castelo, como se fosse de princesa! E ali na fora é... Isso aqui, ó! Ali na fora pra baixo, ó! Põe pra baixo pra mostrar! Isso aqui é um docel! Ele é assim! Ele é muito lindo, gente! Ele fica lá... E aqui, assim, ó! Como uma cama de princesa! E aqui, ó! Esse aqui foi o papai que comprou! Esse, pera! Esse aqui foi o papai que comprou! Porque ele tinha um jeitinho de princesa, assim! É! E o elemento principal da Helena é que até hoje a gente não pôs no quarto! E nem o da Laura, que o da Laura ia ser um balanço! E o da Helena ia ser uma toca bem aqui nesse... E no caso, a gente tinha... É! A toca a gente tinha comprado! Já até instalou lá! Tinha toca tanto que a toca está no quarto das meninas lá em Curitiba! Lá em Brasília! Lá em Brasília! Lá em Brasília! E você tá com saudade do seu quarto, Helena? Muito! Olha! E, gente, esse lustre muda de cor! E aí? Será que a gente vê... Ah, ele tem várias cores de luz! E aqui tem o... Também! Aqui o da Helena veio um ponto de sol aqui, ó! Ah, é verdade! A janela da Helena dá pra colocar o sol! No quarto da Helena, a gente ia... E aqui? Eles iam desenhar uma princesa na porta! Ah, é verdade, ia ter a princesa na porta! É! E aqui era a nossa brinquedoteca das meninas! Que tinha muitos brinquedos aí, né? Tinha muitos brinquedos! E esse armário aqui a gente projetou todinho ele assim, ó! Essas alturas com os... A gente tinha caixas... E é regulável também, dá pra você mexer as posições dos brinquedos! Tem os pininhos assim que você pode trocar de lugar! É muito, muito legal! Muito legal! E também é do mesmo tamanho da frente! É! É muito legal! Foi sobre medida! E agora faltou o quarto do Gabriel! Gabriel! Tem ali o lavabo do pai do Gabriel! Aqui tem esse lavabo que a gente nunca usou! A gente nunca usou, gente! Esse lavabo aqui é pra ter acesso... Na verdade a gente finalizou ele poucos dias antes de mudar! Foi! Foi poucos dias! Eu acho que essa torneira aqui nem ligou ainda! Tem que ligar o registro ainda dela! Nem foi ligado! A gente nem testou isso não! A pia tá sequinha ainda! Nunca foi usada! Né? É! Bora! Cheio de... E aqui era o quarto do meu filho! Primeiro quarto do Gabriel! O Gabriel foi o único que tinha o elemento... Da céu! Especial! Especial pronto no quarto dele! Que era essa toca linda e maravilhosa! Que é o amorzinho da nossa vida! Deixa eu acender a luz aí! Não acendeu não! Aí! Que é o amorzinho da nossa vida! Olha que coisa maravilhosa! Mas a gente ia fazer aqui a almofada! Aqui era uma almofada! E aqui ó! É fácil que ele pôr os hot wheels nele! Os carrinhos nele! As bolas que vai ficar... As bolas! Aqui é as bolas! E aqui os hot wheels! E aqui os livrinhos dele! Ali é o armário! Aqui é o armário! Era uma sapateira! Ele colocava tudo no sapatinho! Tinha sapateira e aqui não é nada! É verdade! E embaixo é a gaveta também! É o armário também! É o armário! E embaixo é a gaveta aí! Gente, é tudo! E aqui o Gabriel tem a... Ah, esse aqui era na varanda, na verdade! A gente aumentou o quarto dele! Era a varanda! É, ficou no quarto dele! E fizemos o banheiro que não tinha! O banheiro dele! O banheiro dele! O banheiro dele! Esse ele não tinha, mas a gente fez! O banheiro dele lindo e maravilhoso! Fofo! Porque o banheiro dele é todo tipo um bocinho assim, sabe? É, todo dia! A gente espera que vai abrir a banheirinha! É, é verdade! Ai, gente! Eu fico muito emocionada, porque a cadeira do Gabriel de amamentação ficava bem aqui assim, né? Eu me lembro exatamente do dia que a gente veio pra cá pra limpar tudo, que tinha só a cadeira e a escrivaninha dele, a cômoda dele que ficava aqui, lembra? E a gente limpando, daí eu vinha, dava uma lá pra ele, limpava a casa e eu não tava... Quando a gente comprou a casa, na verdade, a gente não tava grávida ainda. Não! Aqui seria um escritório com a parte de visita. Com a parte de visita também. Aí no primeiro mês a gente já muda o projeto. Aí a gente projetou todos os portinhos aqui pra ele, pensando... Hoje em dia ele não usa mais berço. E aí aqui... Seria a cama dele. A gente já deixou espaço com a cama aqui certinho. E aí é o espaço pra ele ficar... E aqui é onde ficava a cômoda dele, a gente faria aqui a mesa e a escrivaninha. Aqui seria a escrivaninha dele. Pra isso lá. Eu achei que eu não ia me emocionar, sabia? Mas é que aqui é um lugar muito, assim, que faz muito sentido, assim, pra mim da casa. E é isso. E agora, pra finalizar, o mais emocionante ainda... Nossa! Nossa! Na verdade, aqui... Sabe o que me lembrou agora? Não, aqui foi a revelação. Aqui foi a revelação. A revelação do Gabriel. Os fogos azuis foram pra lá, assim... E é isso, gente! Ai, meu Deus! Eu achei que eu não ia me emocionar, mas... Essa casa realmente foi uma realização e foi com muito, muito, muito esforço que a gente construiu, reformou, arrumou e deixou ela do jeito que a gente sempre sonhou na nossa vida. A gente fez ela do início. E a gente fez pensando, assim, nos detalhes pra toda a nossa família, pra mim, pro Júlio, pra Laura, pra Helena, inclusive pra nossa família também, pra receber os nossos amigos, a nossa família. E a gente sempre mantinha essa casa, assim, com o maior cuidado, porque realmente deu muito trabalho. Muito trabalho, assim, de trabalho de fazer e muito trabalho também que a gente trabalhou pra conseguir conquistar tudo isso. E foi no meio da gravidez, pandemia... No meio da pandemia que, assim, os materiais de construção a cada semana subiam o preço e a gente tava no meio da construção, então foi muito difícil, mas, assim, eu fico muito feliz de olhar tudo isso aqui, por mais que ela não tá pronta por fora ainda, vida, mas por dentro ela é, assim, tudo e mais um pouco que a gente sonhou. E as meninas também, né, meninas? Ai, gente. E é isso. Então, agora, depois do vídeo, vou ter que rolar mais uma fotinha aqui em cima de despedida. Vou ter que fazer uma foto aqui. Será que a gente volta a morar pra cá, gente? Ai, meu Deus, meu coração chega até a doer quando eu vejo isso aqui, sabe? Ainda mais no calor que tá fazendo aqui em Curitiba. Se eu tô sendo enganada, eu tô sendo enganada, porque se fosse esse calor aqui, olha, eu já começava meu projeto na minha piscina ali, que ia ser lá naquela região lá. E a gente queria fazer uma piscina aqui. Ela ia ser uma piscina linda. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se emocionado com a gente e acreditem nos sonhos de vocês, porque tudo que a gente acredita e confia e luta muito, a gente conquista. E é isso, super beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Ai, gente. Tchau! 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 Obrigado.